Todo mundo me falou que o Jacão era muito difícil, que ele era muito difícil, que com mulher ia ser pior, porque, não, cuidado, como ele vai se tratar. Aprovei com ele também, cara. Mas assim... Pra você ter ideia, ele queria cozinhar pra gente no final da gravação. Ele é perfeito. Ele queria que a gente jantasse lá. Ele é maravilhoso. E ele, pelo contrário, eu fiquei com medo de existir algum machismo, né? Pelo que as pessoas estavam falando antes, ele, pelo contrário, ele era o cara que, quando ele via no set que alguém não estava me respeitando, ou estava tentando passar por cima, ou qualquer coisa, ele falava assim... Galera, pegava os meninos, eles falavam assim, galera, a diretora tá falando, a chefa tá falando, sabe? Então, ele puxava pra mim, assim, ele foi muito parceiro, assim, sabe? A gente teve um... Foi um trabalho muito legal. E, mais uma vez, tipo, é isso, né? Você não pode ir no que os outros falam. Você tem que ter a própria... Tirar as próprias... As próprias conclusões.